Apenas 1% das pessoas que fazem dieta vão conservar o seu novo peso. Isso significa que 1 a cada 100 pessoas que fizeram dieta serão capazes de conservar o novo peso a longo prazo. O problema é a forma como o nosso cérebro funciona. Toda vez que você começa a fazer uma dieta, o seu cérebro não vai entender que você quer perder peso. Ele vai achar que você está passando fome e ele vai acionar um estado de emergência buscando todos os meios possíveis para você não resistir à tentação ou vai começar a consumir muito menos caloria dos alimentos ingeridos. E se você perder peso, o seu cérebro não vai esquecer o seu peso anterior e ele não vai sossegar até o momento que você volte para o peso anterior, que é o peso que o seu cérebro deseja, mas que é indesejado por você mesmo. A verdade é que o simples fato de entrar numa dieta aumenta as chances de se tornar obeso um dia. Estudos com gêmeos idênticos indicam que o gêmeo que faz dieta tem mais propensão a se tornar obeso do que o gêmeo que nunca faz dieta. Atletas que precisam fazer dieta para se classificarem as competições, como por exemplo lutadores de boxe e luta livre, eles têm mais propensão a se tornarem obesos quando chegarem aos 60 anos, quando comparado com atletas que não precisam de dieta. A dieta gera estresse e ansiedade e ambos dificultam a tarefa da gente saber o que é fome e o que é gula. O estresse consome muita glicose e a glicose é o alimento fundamental do autocontrole. E sem o autocontrole fica muito mais difícil de resistir às tentações de uma dieta. Já a ansiedade aumenta a chance da pessoa adquirir hábitos compulsivos no futuro. Crianças que testemunham as suas mães fazendo dieta e adolescentes que fazem dieta com frequência têm muito mais chance de desenvolver hábitos compulsivos no futuro. A compulsão alimentar é uma resposta natural aos períodos de fome exacerbada. Ao que tudo indica, nós temos uma resposta evolutiva à fome. Toda vez que temos oportunidade de comer, comemos em abundância, porque ao longo de milhões e milhões de anos, nós estávamos acostumados a passar fome. Esses períodos de fome passaram a ser muito mais frequentes para nossos ancestrais, desde que inventamos a agricultura. Porque com a invenção da agricultura, a nossa alimentação passou a ser muito menos variada e os períodos de fome passaram a ser muito mais frequentes. Hoje, os cérebros que se entregam a uma compulsão alimentar estão esperando um período de fome que nunca vai vir. Porque atualmente não temos mais períodos de fome. Nós temos abundância de açúcares e gorduras. A obesidade é uma novidade para a nossa sociedade, assim como a abundância de alimentos. Portanto, também é uma novidade para os nossos cérebros não precisar esperar por um período de fome, querer perder peso e recusar açúcares e gorduras. Em laboratório, ratos estressados que passaram fome vão comer compulsivamente óleo. Agora, ratos estressados que não passaram fome não vão querer comer óleo sem parar. Então, qual é a mensagem? Se você não quer sucumbir a um pacote de óleo ou a um pote de Nutella, a primeira coisa que se deve fazer é não fazer dieta. É importante identificar a gula para não sucumbir à tentação, mas também é muito importante identificar a fome porque você precisa comer toda vez que você tem fome. O foco não pode ser alimentação, mas sim atividades que tirem o foco da comida. Atividade física e meditação. Além, é claro, de jamais utilizar balanças, porque o uso da balança também está associado a desenvolvimento de transtornos alimentares. Quando você se dedica à meditação e à atividade física, você realmente pode modificar como o seu cérebro funciona e a partir disso estabelecer uma relação saudável com a alimentação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.